Opa, muito boa tarde pra você. Vamos chegando hoje quinta-feira, 28 de agosto e nós chegamos ao vivo com mais um programa Os Donos da Bola pra você aqui na tela da Band Vale. Hoje, como vocês já perceberam, nosso programa está desfalcado novamente, Antônio Carmo está de folga, mas a partir de agora você pode ser o nosso comentarista, é isso mesmo. É só acessar o nosso facebook.com barra Os Donos da Bola Vale, mandar a sua opinião, a sua pergunta, a sua questão, você pode ficar à vontade. Muito bem, gente, ontem os torcedores do Taubaté Vôlei acompanharam um amistoso inédito no ginásio do Abaeté. Os donos da casa receberam a seleção japonesa para uma partida de confraternização. Veja aí como foi. Que amistoso que nada. O clima era de um jogo histórico. Chance inédita para o Taubaté mostrar que tem vôlei à altura de uma das principais seleções do mundo. E o confronto começou parelho, disputado ponto a ponto. Para os japoneses não tinha bola perdida. E para os donos da casa também não. Mas os visitantes erraram menos e fecharam o primeiro set em 23 a 25. Diante da torcida, o Taubaté quis dar o troco. Forçou o saque com Lorena, fechou a rede com Maurício e recuperou o set perdido, batendo o Japão por 25 a 22. Aí o time foi impecável em todos os fundamentos, principalmente nos bloqueios. Não deu chances ao adversário e fez 2 a 1, repetindo o placar anterior. Foi quando o Japão resolveu abrir o olho. A equipe defendeu demais, atacou também e empatou o jogo em 2-7 a 2. Mas como já estava combinado, não teve tie-break. E o amistoso terminou com troca de camisas em uma grande confraternização. Enfrentar a seleção do Japão deu uma injeção de ânimo no Taubaté, que ainda tenta deslanchar no Campeonato Paulista. O time perdeu na estreia para o São Bernardo e venceu até agora apenas o São José no tie-break. O próximo desafio será sábado contra o Campinas, aqui mesmo, no ginásio do Abaieté. A gente acreditava que esse jogo veio num bom momento, entre uma partida e outra, de um 3 a 2 contra o São José e com uma próxima contra o Campinas. Uma equipe que ganhou um certo ritmo, uma certa confiança depois da vitória. E a gente tem um jogo em seguida, conseguir manter esse ritmo. Um jogo sempre dá mais ritmo do que propriamente um treinamento. Sentiu um pouco essa questão da pressão do espetáculo, a torcida dentro de casa. Então, favoreceu muito e contribuiu muito para uma evolução da equipe, principalmente na parte coletiva. Acredito que foi o ponto positivo. O técnico César Douglas está certíssimo. A torcida faz uma grande diferença, ainda mais no ginásio do Abaieté, com quase 2 mil pessoas. É sempre muito bacana de ver e de poder torcer também para o Taubaté Vôlei. Volta à quadra no sábado, às 10h30 da manhã, no ginásio do Abaieté, contra o Campinas. O jogo vai ser duro, difícil, mas a gente sabe que o Taubaté tem todas as chances de vencer esse jogo. Muito bem, gente. Quer dar um recado para você, né? Afinal de contas, a gente sabe que visitar o shopping com a sua família, com o seu namorado ou a sua namorada, ou seus filhos, pode não ser o seu esporte favorito, não é verdade? Mas eu tenho certeza que a expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Quer saber por quê? Começando pelo estacionamento com o Manobrista no subsolo, você fica tranquilo e livre de procurar vagas. Tem túnel de carros, equipamentos para skate e artes marciais, como MMA, academia com octógrafo e ringue, mega livrarias, cafés deliciosos, empório com grande variedade de vinhos e cervejas super especiais, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar e muitas lojas para você aproveitar. Então não tem desculpa, não é? Visite você também a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos e principalmente apoiando o esporte da nossa região. A seguir a gente vai falar de basquete, futsal e muito mais. A gente volta já!